Cara, eu era guri e meu pai me levava ao Mercado Central, tu lembras, Mercado Central? Sim. E lá estava cheio de discos de vinil, entre eles os discos de reggae da Continental. Cara, você ajudou a popularizar vários artistas como Frank Poe ou Deroy Wilson no Brasil. Vamos falar de São Luís. A gente não conhecia esses artistas. Tu tens ideias do que você fez? Um tanto, um tanto. Além da coleção, vale dizer que também tem os bastidores, porque vários desses intrépitos maranhenses que atuam e atuavam no reggae já nos anos 80, como o Naivson, o já citado Adhemar, o próprio Fauzi Baidun, o Serralheiro, os três que eu citei primeiro frequentavam minha casa em São Paulo para rastrear as pedras da minha coleção, que não era exatamente uma coleção muito vasta, e nem é uma coleção muito vasta, mas tem alguns tesouros mesmo, né? É uma coleção bonita, digamos, né? E Adhemar, Naivson, Fauzi, né? Copiavam músicas lá e lançaram várias pedras aqui, o que me honrava também, né? Para citar uma que foi lançada aqui, que saiu da minha coleção, e eu tenho assim o disco original de onde saiu, Byron Lee, Miss White Waste, por exemplo, que foi um grande sucesso. Na época, batizaram como a melhora da Black Power. Exatamente. Parece que foi a Adhemar copiou da minha coleção, e ele que me deu toque. Eu não tinha noção de que aquilo pudesse ser um sucesso, né? Não era uma música que chamava a minha atenção. É uma versão do Calmal. Sim, exatamente. Byron Lee faz vários corpos. Sim, é o campeão, né? É o campeão e faz muito bem e tal. E aí parece que Adhemar chegou aqui com a fita gravadinha e lançou lá na Vila Imbraté, ou sei lá, e quando ele tocou, a festa parou. Falei, o que é isso? A galera gostou. Então, assim, essas histórias, esses feedbacks que eu recebia dos amigos aqui também ajudaram e me honram muito, tanto como ter lançado um selo só de reggae. Quer dizer, eu colaborei. Eu trocava músicas com o Serralheiro, mas era um prejuízo para mim, porque ele me obrigava a não mostrar música para ninguém. Enquanto as que eu mandava para ele, ele fazia sucesso aqui com elas, né? Então, uma hora eu falei, não, Serralheiro, chega desse acordo, porque para mim não serve. Eu não posso tocar. O que tu me passas e tu faz sucesso com aquilo que gravas em mim. Não que eu tenha, imagina, o Serralheiro era um fazedor de sucessos, né? Eu falo aí de uma coisa ou outra, nada especial, né?